Música Honrar o segredo agora é outro Música Não é quanto você aguenta Bater O sim quanto você aguenta apanhar, meu irmão Não esteja preparado para bater Bater é fácil Quero ver se esteja preparado para apanhar Um dia me tentaram Me envenenar com água Com veneno Quase morro, cara Sobrevivi Sobrevivi ao Covid, meu irmão Imorrível, cara Vem comigo Vem comigo, meu irmão Café Muralho, café dos fortes Ouça Urra! O segredo agora é outro Pegue aí Arroba Adriano Muralha 1 Você olhando agora O que você vai pensar de mim? Pô, esse cara é louco Você é um ignorante Você é um doido Não sabe o que fazer É um cara que quer aparecer Você me ver tomando minhas vitaminas Você me taxa como um idiota Você me taxa como um cara que está fazendo para aparecer Se você me conhecesse desde 2011 Você ia ver que tudo que eu faço aqui É tudo normal, cara Entendeu? Então não me julga se não me conhece Um brinde para nós Galera Você que é lutador de jiu-jitsu Ó Quantas vezes Não já me julgaram Pela minha faixa O cara não sabe nem amarrar a faixa E quando o cara Vem lutar comigo Era finalizado E o cara estava lá Com a faixazinha toda amarrada Quantos e quantos caras Da orelha estourada Que você sabe Você que é de jiu-jitsu Você sabe Quando você pega um cara Na hora do rola Que tu olha para a orelha do cara Intimida Uma orelha estourada Intimida E eu nunca deixei nada me intimidar na vida Nada Por que eu nunca deixei nada me intimidar? Porque eu sempre apanhei da vida Eu sempre apanhei Sempre A vida sempre me bateu forte Então Não é quanto você aguenta Bater E sim Enquanto você aguenta apanhar Você está entendendo? Cara Você treina jiu-jitsu Hoje a musculação Ela uniu tudo Antes O cara só treinava jiu-jitsu Antes O cara só surfava Antes O cara só jogava bola Antes O cara só fazia capoeira Hoje em dia O cara Hoje a galera está versátil Como diz o meu professor Nenel Os lutadores estão versátil O lutador de jiu-jitsu Ele sabe boxe Ele sabe muay thai Ele sabe capoeira Ele sabe tudo Por que ele tem que saber de tudo? Porque na hora do vamos ver Na hora da briga Na hora da porrada Ele pode cair no terreno Que nem ele não conhece Um terreno baldio Como assim Muralha me explica Se eu sou do jiu-jitsu E eu pego um cara do boxe Na rua E aí? Pô Pô Você está entendendo? Então você tem que ser ágil Você tem que ser versátil Você tem que saber de tudo Um pouco na vida Beleza? O jiu-jitsu me proporcionou Muitas coisas boas na vida O jiu-jitsu me fez ser um homem melhor O jiu-jitsu me fez deixar de tomar cachaça O jiu-jitsu me educou Me educou Me fez ser um homem Até hoje Eu lembro do meu professor Me falando algumas coisas Ficou aqui na minha cabeça Eu quero deixar um recado pra vocês Do jiu-jitsu Pra vocês de qualquer esporte A vida passa muito rápido Passa muito rápido Eu Me arrependo um pouco De ter deixado o jiu-jitsu de lado E focado só na musculação E eu foquei tanto na musculação, galera Que eu fiquei um pouco louco Nada Nada Me fazia perder o treino Hoje eu perco o treino Mas eu perco o treino Por uma pessoa importante na minha vida Entendeu? Hoje eu deixo de treinar Pra ir no cinema com essa pessoa Hoje eu deixo de treinar Pra tomar um vinho com essa pessoa Hoje eu deixo de treinar Pra ir num evento com essa pessoa Hoje eu aprendi isso Mas eu já perdi muitos momentos da minha vida Que não voltam mais Por conta Da musculação Não seja um cara ignorante Não seja um cara ogro Você pode fazer tudo Você pode ser o melhor lutador de jiu-jitsu Você pode ser campeão No fisiculturismo Fazendo de tudo um pouco Seja um cara versátil Beleza? Não fique só na batata doce e frango Não fique guardado naquele mundo sombrio De pesos De musculação Aquela pessoa que não sabe dialogar com ninguém Porque ela só conhece de treino E dieta É ruim Isso é ruim Você perde muita coisa Você deixa de viver Hoje em dia eu faço tudo que eu quero E continuo treinando Sou alcoólatra de treino De musculação Então não seja alcoólatra de treino de musculação Não seja alcoólatra de treino de jiu-jitsu Beleza? Porque vai chegar uma hora Que você vai dizer Caramba, eu perdi tanta coisa, cara Entendeu? Você já perdeu várias coisas Já estragou o relacionamento Por causa de academia Já perdeu a amizade Por causa de academia E hoje em dia A gente está vivendo uma epidemia aí Que tem gente que está passando três meses sem treinar O cara que não passava um dia sem treinar Está sendo obrigado a passar meses sem treinar Essa epidemia Coronavírus, cara Veio para mudar a cabeça de todo mundo As pessoas não são mais as mesmas As pessoas não São diferentes Hoje você não pode chegar para uma pessoa e abraçar Beijar Se você dá um espirro A pessoa te olha Atravessado Entendeu? Então é isso aí, galera É isso aí Não sou louco Não sou ignorante Eu vi uma galera falando aí no meu canal Pô, muralha Teu canal caiu muito Pouquíssimas visualizações Que fique assim Sabe por que isso está acontecendo? Porque o público Ele quer Ele vem através de um vídeo seu E às vezes Ele vem buscar o mesmo conteúdo Tipo, eu falo de fofoca aqui Se amanhã eu for falar de treino e dieta O cara que veio atrás da fofoca Ele não vai vir atrás de treino e dieta Entendeu? Então, como eu falei Eu não fiz o meu canal no YouTube Para ganhar dinheiro Ganho dinheiro? Ganho Mas é consequência Entendeu? É consequência, galera Quando vir visualizações, top Quando não vir, top também Meu intuito aqui É mudar a vida das pessoas com o meu conteúdo Não é visualizações, fama Não Isso é consequência do que eu faço Entendeu? Eu posto vídeo de treino? Eu posto Mas eu sei que não dá visualizações Mas eu sei que tem pessoas que gostam E que precisam desse conteúdo Entendeu? Então, cara Eu sei Eu sei conteúdo de visualizações Eu sei o que gera visualizações Mas Isso Para me trazer para aqui Não agrega na minha vida Entendeu? Não agrega Então, galera Tamo junto Você que me conhece de 2011 Que acredita no meu trabalho Que está comigo Obrigado, meu irmão Tamo junto Beleza? Quero pessoas daqui de qualidade Quero pessoas que querem vencer na vida Assim como eu venci Beleza? Não faça uma coisa querendo outra coisa em troca As coisas acontecem tudo No momento certo Valeu? Então é nós Tamo junto E o seu sonho Só depende de você, meu irmão Então Levanta E corra atrás dele É nós Café Muralho Café dos Fortes Já está pronto É Já está pronto Só falta o rótulo Na Malca Suplementos Tem minhas camisetas Exclusivas No último link aqui Você clica lá e compra É nós Tamo junto E aí Obrigado.